Música Olá! Tô em clima de festa hoje! Hoje é dia de festa no canal Ponto de Vista Comemoramos um ano aqui no Youtube Veja bem, eu, né, comemorando um ano, quero compartilhar com vocês algumas coisas O vídeo Como Lidar com o Término de Relacionamento Que foi postado no dia 29 de março de 2012 Ele foi mais em nível de curiosidade Eu não imaginava ou não planejava fazer um canal no Youtube Eu gravei e simplesmente escrevi aquilo, escrevi aquele texto Aquelas seis dicas de como se lidar com o Término de Relacionamento E simplesmente resolvi pegar a câmera, uma câmera fotográfica simplicíssima E gravar Mais num nível de curiosidade mesmo E depois fiquei pensando ainda várias vezes se postava ou não no Youtube Isso em março, 29 de março de 2012 Não foi algo pensado, o canal Ponto de Vista no Youtube não foi algo pensado, planejado Como foi o programa na rádio O programa na rádio, o programa Ponto de Vista na rádio Que começou em março de 2009 Este sim, foi pensado, foi planejado Aqui no Youtube, jamais, nunca As coisas foram acontecendo Mas elas não foram planejadas Aí, de vez em quando Depois daquela postagem De como lidar com o Término de Relacionamento Em março de 2012 De vez em quando eu resolvia gravar algum vídeo sobre algum assunto Mas muito de vez em quando Às vezes uma vez por mês E olha, era muito Às vezes um vídeo a cada três, quatro meses que seja Sobre algum assunto que me dava na telha de gravar Vamos ver aqui a imagem do primeiro vídeo Desse vídeo Que deu início à questão dos relacionamentos Aqui no Youtube Como lidar com o Término de Relacionamento Vamos dar uma olhada Aqui, olha Olha lá Ai, não gosto de ver não Olha lá que barba estranha, né A barba estava mais grossa, né Ai, parece o profeta, né Olha Olha que cara gorda Ah, não é? Tava com cara gorda É que eu acho que eu tava muito próximo da câmera Eu tava gordo mesmo Enfim E foi isso Até que um dia Eu recebi um e-mail Com um pedido de conselho O rapaz relatava a situação E ele pedia o meu ponto de vista Então, eu gravei o vídeo resposta Que aí sim Por causa disso, não é? Foi o primeiro e-mail E foi o primeiro vídeo resposta Então, é aí que eu considero O nascimento do canal ponto de vista Aqui no Youtube Porque foi aí A partir deste e-mail Enviado por este rapaz Que eu posso dizer Que o canal ponto de vista Como a gente conhece hoje Que recebe os e-mails E faz os vídeos respostas Surgiu Este vídeo resposta Este vídeo resposta O primeiro vídeo resposta Gravado Foi ao ar no dia 15 De abril de 2013 Exatamente um ano atrás E o título do vídeo Era Rastejar por alguém? Era um questionamento Rastejar por alguém? Vamos ver ele aqui O primeiro vídeo Que deu início ao canal Ponto de vista No formato Como ele é hoje Vamos dar uma olhada Olha, olha lá Olha lá Sentado Eu gravava os vídeos sentado, né? Acho que estava cansado, né? Deveria estar cansado, olha Sentado Sem clorofilada Clorofilada não estava presente E só a pontinha do quadro, né? Olha lá Só o biquinho, né? Só a pontinha do quadro da peixa Aliás Aliás Já que eu falei de gravar sentado Eu comecei a ficar em pé Não é? Como eu estou aqui agora Eu comecei a ficar em pé Para gravar os vídeos Não porque eu estava seguindo Dicas de gravação Não que eu não ache importante Pelo amor de Deus Como se eu fosse É que eu estou querendo dizer Que não foi nada planejado Eu comecei a gravar em pé Não porque eu vi dicas Ou técnicas de gravação Técnicas disso Técnicas daquilo De movimentação Disso, né? Diante de uma câmera Não, não foi isso Sabe por que eu comecei a gravar em pé? Por necessidade Porque foi numa das noites mais frias Do ano de 2013 Exatamente dia 24 de julho de 2013 E o primeiro vídeo, então Que eu gravei em pé Foi ao ar em 28 de julho de 2013 28 de julho do ano passado Olha a explicação que eu dei, né? No vídeo Do porquê eu estava, então, gravando em pé Vamos ver? Hoje eu mudei Eu estou em pé, né? Eu não estou sentado Porque, gente Hoje é dia Já é 24 de julho Uma e meia da manhã É a noite mais fria do ano Ao invés de eu estar debaixo do meu edredom Eu estou aqui para gravar alguns vídeos Para dar uma adiantada em alguns vídeos Para gravar Porque o número de e-mails Aumenta na minha caixa Então eu preciso dar um jeito Só que eu estou com muito frio Então eu não vou estar sentado hoje Porque eu estou com tanta blusa Que a hora que eu sento A blusa cobre a minha cara E eu vou parecer, então, uma tartaruga Que está entrando dentro do casco É por isso que hoje eu mudei a posição E vou gravar esse vídeo em pé Por aí, gente Por aí você nota Que as coisas foram acontecendo E não eram planejadas Elas foram acontecendo Espontaneamente Outro detalhe Reparem Reparem Eu disse que eu gravei em pé O primeiro vídeo em pé No dia 24 de julho E, gente O vídeo de resposta A gravação Ela foi ao ar no dia 28 de julho Ou seja Era super rápido Para receber a resposta gravada Você imagine Eu li o e-mail no dia 24 No dia 28 Quatro dias depois A pessoa já recebeu A resposta Em vídeo Então Era bem rápido A partir daí Os e-mails Timidamente foram chegando 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 No início, não é? Como eu disse Ou seja Um ano atrás O e-mail chegava Durante a semana Vamos dizer O e-mail chegou hoje Numa quarta-feira No sábado Eu já estava Gravando a vídeo Resposta Na outra semana Você já recebia O vídeo de resposta Como eu estou dizendo Dia 24 Eu estava lendo o e-mail Dia 28 Foi ao ar Ou seja Ou seja Em uma semana A pessoa recebia A resposta Em forma de vídeo Porém As coisas Que Repito Não foram pensadas Ou planejadas Diferente Da rádio Que foi planejado Que foi pensado Elas começaram A tomar proporções Cada vez maiores O número de e-mails Aumentava Multiplicava-se Na minha caixa De entrada O Facebook Meu Facebook Pessoal Começou a ter Muitas solicitações De amizade E consequentemente O prazo Para receber a resposta Em vídeo Aumentava Cada vez mais O equipamento Também se Modificou Não é? Olha Os primeiros vídeos Gente Eram gravados Com esta Esta câmera fotográfica Mega simples Aliás Eu tinha Muita dificuldade Porque E por isso Também Que eu ficava sentado Porque eu não tinha Um tripé Não é? Eu tinha que apoiar Eu apoiava Esta câmera Em cima de caixas De papelão Ajustava ela E por isso Que eu ficava sentado E aí Eu ligava Ela Só que O que que acontece? Não sei Não é? Se eu não sei Mexer em alguma configuração Ou se isso É porque na verdade Ela não é pra filmar Além de que Não tinha iluminação Som Ruim Não é? Coitadinha Fez muito Papai te ama Ela fez muito Mas O que que acontece? Eu tinha que Naqueles vídeos Não é? Que eram gravados Com esta câmera Se você notar Toda hora Então eu estava sentado E muitas vezes Eu fazia isso aqui Olhava Porque eu estava olhando Para onde? Para o cronômetro Estava olhando Para o cronômetro Por que que eu olhava Para o cronômetro? Porque eu notei Que a câmera Esta câmera aqui Ela Até seis minutos Tudo bem Não acontecia O delay O que que é o delay? O atraso, né? Entre o áudio E a imagem Sabe aquele atraso? Que aí A sua boca Está mexendo Não é? Falando uma coisa Só que o áudio Está falando Você está ouvindo outra coisa Lá atrás Está atrasado É o atraso É o delay Então eu notei Que até seis minutos Ela gravava sem o delay A partir de seis minutos Começava O delay Começava a aumentar Cada vez mais Então quando dava seis minutos Eu tinha que desligar Quer dizer Eu cortava o meu raciocínio Parava o raciocínio Aí eu marcava Seis minutos de novo E ligava ela de novo Para iniciar um novo vídeo Então vídeos, né? De vinte Mais de vinte e cinco minutos Eu tinha que parar Diversas vezes E parar Pausar Começar de novo Começar de novo Então Aí sim Depois de um tempo Quando eu vi Que as coisas Estavam tomando proporções maiores Aí então Eu investi Numa câmera Agora sim, né? Agora essa câmera aqui, ó Essa câmera é boa Essa Essa realmente Tanto que exige Toda uma iluminação Investindo em equipamentos De iluminação Então hoje Não é Esse fundo Que é o O chroma key Então Coisas que foram acontecendo É No canal E Assim Sem planejamento E elas foram Acontecendo E tomando forma É Eu não sei Juro Eu não sei falar Precisar Quando aconteceu O nascimento Da clorofilada Vamos Pôr a foto Da clorofilada Aí no fundo Porque como Estou com o chroma aqui Não dá pra A clorofilada Estar aqui comigo Mas Eu não sei Quando surgiu Não sei Juro Isso eu não sei Precisar Quando surgiu O termo Clorofilada Ou quando foi O meu primeiro Diálogo Com ela E nem da peixa A peixa Provavelmente Foi quando Depois que eu comecei A gravar em pé Com certeza Mas Entende Por aí vocês veem Que de fato Nada foi planejado A espontaneidade Sempre foi característica Do canal E eu não quero Que ela se perca Como eu disse Em um dos vídeos Uma vez Eu recebi um comentário De um rapaz Que falou Ai as vezes Parece que você Se perde Acho que você Deveria seguir Um roteiro Por exemplo Agora Para gravar Esse Esse vídeo De um ano Eu estou seguindo Um roteiro Eu estou sim Tá Porque Eu gostaria De lembrar De todos os tópicos E elencar Todos os tópicos Mas Na leitura Dos e-mails Eu não acho legal Estou sendo sincero Eu não acho legal E não quero Que isso se modifique Eu quero ler O e-mail Na hora Para sentir A sensação Na hora Aí Quantos comentários Eu já recebi De pessoas Dizendo assim André Parece que você É um amigo Batendo papo Com a gente Dentro de casa Sabe por quê? Por causa disso Porque eu não estou seguindo Esse roteiro Porque aqui Eu estou seguindo Um roteiro Eu estou lendo Os tópicos Que eu tenho Que falar com vocês Quando eu estou lendo Os e-mails Não Eu estou lendo A história E eu estou me impressionando Com a história Junto com vocês E eu quero E eu quero que o canal Tudo bem Que eu corro Esse risco De estar lendo O e-mail Como eu não li O e-mail antes Eu não sei O que vem Então de repente Vem alguma coisa Que de repente Eu me enrole Mesmo Na hora de falar Mas isso se chama Espontaneidade E não improviso Respeito Aquele comentário Do rapaz Que falou Que parecia Que era improviso Mas o que ele Chamou de improviso Eu considero Como espontaneidade A gente fazer Essa troca E esta partilha Por isso Que as pessoas Sentem Que é como se fosse Um amigo Que está Dentro da casa Conversando E batendo papo Por causa Que os amigos Os amigos Conversam Com espontaneidade Ao menos deveriam Então Muita coisa Mudou Equipamentos Como eu estou dizendo Iluminação Prazos Para receber A gravação Do vídeo Resposta Aliás Que mudança Antes No início Em uma semana Você recebia A resposta Em vídeo Agora Devido ao Grande número De e-mails Realmente É demorado E eu peço Que vocês Tenham essa sensibilidade Para comigo Porque eu não sou Uma máquina De gravar vídeos Gente É cansativo Eu desenvolvo Outras atividades Para o meu sustento No meu dia a dia Isso aqui eu faço De madrugada Olha Agora é uma hora Da manhã A hora que eu estou Gravando esse vídeo Que eu estou Mega feliz E como eu estou Feliz nos outros Mas eu disponho De esses tempos Então por exemplo O meu face Que era pessoal Essas mudanças Foram acontecendo O meu face Que era pessoal Hoje Ele não é mais pessoal Ele é público E eu nunca mais Fico online No face Eu tenho que ficar Offline Porque senão Muita gente Vem conversar Em falar coisas E aí eu Deixo de viver A minha vida Entende? Por isso que eu estipulei Algumas coisas E sou criterioso Em relação a isso A forma de participação É através do e-mail Você tem que enviar O e-mail E eu sou muito justo Eu sempre sigo A ordem de chegada Dos e-mails Nunca vou colocar Um e-mail Na frente de outro Eu vou seguir Sempre aquela ordem É um critério De justiça Para com todas as pessoas Que acompanham E que enviam As suas histórias Então Muita coisa mudou Muita coisa mudou Mas se tem uma coisa Que eu não quero Que perca o canal É a espontaneidade Isso eu não quero Que se perca De forma alguma E não perder A espontaneidade É tirar sarro De mim mesmo Entende? É a gente rir É rir dos próprios erros É pegar o óculos Que sentou um bichinho É falar que os meus pés Estão suando Entende? Isso eu considero Como espontaneidade É ter crises de riso E não ficar editando E cortando Isso eu chamo De espontaneidade Eu não quero Que esse canal Perca isso Outra coisa Que neste vídeo De um ano Eu quero dizer Eu quero dizer a vocês Gente Quando eu iniciei O programa No rádio Na rádio Cultura Aqui da minha cidade De dois córregos O programa sim Foi planejado Foi pensado Refletido E isso lá em 2009 Que eu comecei Na rádio Na rádio E olha Veja só O meu sonho Era que Os ouvintes Participassem Os ouvintes Aqui da minha Pequena cidade Que estou escolhendo Tem 30 mil habitantes E eu gostaria O meu sonho Era de falar assim Olha Quero mandar um abraço Para a dona Fulana de tal Lá do Jardim Arco-íris Que é um bairro Que tem aqui Lá do Jardim Paulista Outro bairro Lá do Aparício Fagundes Lá da zona rural Bairro Ventania Não é Bairro do Bugio Bairro da Prata São bairros rurais Aqui Distrito De Guarapuã Este era meu sonho É por isso Que eu digo A vocês Que Quando A gente sonha E a gente Arregaça as mangas E corre atrás Muitas vezes Os sonhos Eles se tornam Muito maiores Do que os sonhos Iniciais Porque hoje Gente O meu sonho Que era aqui De felicitar Pessoas aqui Dos bairros E que eu continuo Fazendo com o maior Prazer Mas hoje Aqui No Youtube Vocês me deram A possibilidade De eu felicitar Pessoas Do Amazonas Rio Grande do Sul Não é Piauí Tocantins De norte a sul De leste a oeste Desse nosso imenso Brasil Vocês Através do Youtube Me deram a possibilidade De felicitar Pessoas em Portugal Moçambique O meu canal Você que está assistindo Esse vídeo Eu amo vocês E ficar fazendo coração Eu nem sei fazer coração Ficar fazendo Eu amo vocês Eu amo vocês Feito essas bandinhas De adolescente Que grita Para as adolescentes Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo vocês Eu não vou dizer isso Porque seria hipocrisia E eu não sou adepto Eu não sou adepto da hipocrisia Amor Requer contato Requer conhecimento Então eu não vou dizer Que eu amo vocês Mas eu vou dizer Eu amo o que eu faço Isso sim Agora eu vou dizer E isso é do fundo Do meu coração Eu sou extremamente Grato A vocês Gratidão Gratidão Vocês podem ter certeza Que este coração O coração Deste filósofo Que vos fala Está repleto De gratidão Gente De gratidão Porque vocês fazem parte Da realização Deste sonho Deste sonho De conversar com gente Aqui não existe limite Não é de lugar E neste dia Eu quero dividir Esta alegria Com vocês Que fazem Com que este canal Aconteça Não sou eu Que faz com que O canal Aconteça Vocês fazem Com que o canal Aconteça Nós fazemos O canal Ponto de vista Acontecer Gratidão Eu sempre tive E com certeza Sempre terei Eu peço Que vocês entendam O fato De eu ficar Offline No Facebook O fato Da demora Da gravação Do vídeo Resposta Por favor Me entendam Seria humanamente Impossível Eu dar a atenção Que eu gostaria Isso não estou sendo hipócrita Eu gostaria Mas eu tenho Que me sustentar Eu tenho que desenvolver Outras atividades No meu dia a dia Eu sigo sempre Como eu disse Sigo sempre O critério De ordem De chegada Dos e-mails Sou muito Criterioso Em relação A isso Mas eu peço Que vocês Tenham paciência Sensibilidade E vão assistindo Outros vídeos E acompanhando As outras histórias E não deixem De participar Porque a sua história Mesmo que ela demore Para ir ao ar Quando ela for Talvez você não esteja Mais naquela situação Mas você estará ajudando Outras pessoas Que estarão passando Por uma situação Semelhante Aquela sua De quando você Me enviou A situação Continuem participando Continuem curtindo Continuem compartilhando Eu acredito Que o propósito Do canal É bom Não estou falando Isso porque Eu sou bom O propósito do canal A troca de experiências Entre todos nós Eu crescendo com vocês Um crescendo com o outro E uns crescendo com os outros Se assim podemos dizer Não é? Então eu acredito Que o propósito do canal Ele é bom E ele merece seguir E comemorar mais E mais aniversários Você que é inscrito E que participa E que acompanha Comemore também Por favor Por favor se junte A esta alegria Comigo Comemore comigo Porque este humano De canal Ponto de vista Aqui no Youtube Não é do André Massolini Mas é de todos nós Que compartilhamos As experiências Crescemos E temos o propósito De aprendermos Com as histórias Alheias E temos o propósito De mudança Dentro de nós Por isso Parabéns A nós Gratidão Muito obrigado Forte abraço Em Então O que é Às